Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, muito bom dia, quarta-feira, 16 de agosto de 2023, 6 horas e 31 minutos, o primeiro noticiário de Três Lagoas está no ar, é o RCN Notícias. E no teleno do jornal de hoje, nosso jornal, nós iremos saber o seguinte. Rede Feminina de Combate ao Câncer busca voluntários, moradores reclamam de fios soltos em postes de iluminação. Hospital Auxiliadora realiza o oitavo processo de captação de órgãos. Em nossos estúdios, nós iremos receber a diretora do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, para falar de vagas de professores substitutos. E também nós iremos receber aqui em nossos estúdios, representantes da Secretaria Municipal de Cultura, para falar da festa do folclore. É a 33ª festa do folclore, que começa amanhã. E em Paranaíba, infelizmente, uma criança de 9 anos morre afogada em um tanque de peixe. 6 horas e 32 minutos, eu vou para as ruas de Três Lagoas, com o destaque do Albert Silva. Pois é, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Um passageiro que saiu daqui de Três Lagoas, 22 anos, foi preso em Andradina, com mais de 15 quilos de maconha na bagagem. Daqui a pouquinho a gente conta detalhes dessa ocorrência. Muito bem, seu Albert Silva, obrigado pela sua participação. Comigo aqui, na bancada, ele, Antônio Luiz. Pois é, bom dia. Vamos falar de poste de novo hoje, né? De novo. Bom dia, bom dia você também que está ligadinho aqui no RC Notícias. Eu estou quieto aqui. Tá, tudo bem. Mantendo a ordem você que vem tocar nesse assunto. Tá bom, desculpa. Quinta-feira, né? Aliás, quarta-feira, meiuca de semana. Calma, sem acelerar. Sem acelerar. Isso, segura o freio aí. Já posso falar do tempo já? Por favor, tempo e temperatura. A umidade relativa do ar aqui já está em 60% e a temperatura é de 21 graus nesse momento. Olha aí, 21 graus. A sensação térmica é mais alta, 23. Muito bem. Aliás, isso é uma madrugadinha quente já, hein? É. Começamos já de uma forma mais quente. E o senhor acredita que tivemos chuva na costa leste de Mato Grosso do Sul? Aonde? Pois é, meus amigos, foi registrado chuva lá em Chapadão do Sul, município que pertence também aí à região leste do estado. Choveu na noite de terça-feira, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Porque agora... Já deve ter evaporado já. Ah, com certeza. Porque agora vamos saber aí a previsão do tempo para esta quarta-feira. A previsão do Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima para quarta-feira indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 18 graus e máxima de 34. Em Paranaíba, mínima de 18 e temperatura máxima de 33 graus. A parecida do tabuado registra temperatura mínima de 19 e máxima deverá chegar a 34 graus. Inocência tem mínima de 17 e máxima de 32. Em Água Clara, temperatura mínima é de 18 graus e máxima poderá chegar a 35 graus. Seis horas e trinta e quatro minutos desta quarta-feira, 16 de agosto. Agora sim vamos falar sobre tempo e temperatura, meu amigo Totó. Porque foi registrado na noite de ontem aí em Chapadão do Sul as primeiras chuvas do mês de agosto. Choveu por lá, hein? E tinha previsão de chuvas isoladas para a região leste. Você já abriu aí a nossa janela porque as imagens do nosso repórter cinematográfico Max realmente é uma obra de arte. Que imagem belíssima foi que você está fazendo agora, né? Registrando agora para nós, viu? O sol entre nuvens. Ontem à noite estava fechado o tempo do nosso cartão postal, inclusive. É a lagoa maior. Muito bonita essa imagem. Parabéns, viu, seu Max? Parabéns mesmo pelas imagens deste... É, o Edinho? É, exato. Olha aí o Totó causando a intriga aqui já logo cedo, às seis horas e trinta e cinco da manhã. Viu, seu Max? Pode cobrar deles aí. Imagens dessa quarta-feira, desse amanhecer belíssimo. Bom, voltando ao que eu estava dizendo. Ontem à noite estava nublado. Isso. E aí tinha a previsão de chuvas isoladas, ou seja, em algumas regiões e se confirmou. Em Chapadão do Sul choveu. Enquanto isso, você está acompanhando as imagens externas do IP que já termina a sua florada. Já está dizendo adeus para a florada. E a história do IP é muito legal, né? Você me contou essa história, não foi? Do IP? Do IP? Não? Não, acho que não foi eu não. Não foi não. Mas é uma história muito bacana. Enfim, mas outra hora eu conto essa história. Tá bom. Deixa eu voltar para a chuva. Tá. O CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, já tinha previsto essa chuva isolada para a região leste de Mato Grosso do Sul. E ela se confirmou, então, em Chapadão do Sul. Para o dia de hoje, também continua aí com essa previsão de chuva, né? Para a costa leste, mas de forma isolada. Não é aquela chuva torrencial, né? Todas as regiões. Apenas deve chover aí em áreas isoladas. E aproximadamente 9 milímetros que choveu ontem à noite. Até o fechamento aí, ainda de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, publicou um aviso de perigo potencial que iniciou ontem às 11 horas e segue até às 10 horas de quarta-feira para chuvas isoladas e ventos fortes em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 20 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. E sim, senhoras e senhores, temos previsão de chuvas em áreas isoladas para a nossa queridíssima cidade das águas. Viu, senhor Antônio Luiz? Enquanto isso, né? Eu estava olhando, inclusive, aqui no aplicativo aqui, que não hoje, mas para o final de semana, a gente tem temperatura um pouco mais amenas, caindo aí para os 18, 17 graus. E chuva, aí sim. E chuva mesmo. Não é grande chuva, não. Estava previsto 6 milímetros. Mas é, vai chover. Para quem viu chuva no sábado lá no São Carlos... Pois é. E até agora, ninguém do São Carlos se pronunciou, né? É verdade, ninguém falou nada, hein? Eu pedi para alguém morador do bairro São Carlos se pronunciasse. Olha, choveu realmente no sábado, depois daquela tempestade de poeira, de areia. Mas ninguém se pronunciou. Verdade. Enfim, a gente segue aqui aguardando aí, então, as notícias do tempo e torcendo para que essa chuva venha mesmo para dar uma amenizada neste tempo seco. Porque está difícil, viu, Totó? Está difícil mesmo. Haja toalha molhada, balde, porque realmente está complicado. Haja rinossouro também. É? Haja rinossouro também, porque o nariz não aguenta. Opa! Rapaz, isso aí eu não sabia, não, hein? É. Você tem que se hidratar de várias formas. Certo. Quem tem problemas de renite, essas coisas assim... Sou eu. A gente começa a secar o nariz, você começa a espirrar demais e tal. E daí tem que usar um remedinho. Na verdade, o soro fisiológico ali e tal, ali já ajuda também. Para você ver, senhoras e senhores, como que a amizade aqui é grande, né? Depois de todo o sofrimento, agora que ele me avisa sobre o rinossouro. É. Tá bom. Deixar ele sofrer, né? Ótimo. Seis horas e quarenta minutos e agora a gente vai até o bairro Vila Alegre. Por quê? Moradores estão reclamando de fios soltos em postes de iluminação pública. E o perigo pode ser de uma descarga elétrica ou até mesmo em um acidente envolvendo motociclistas e ciclistas. Confira na reportagem. Por onde você anda no bairro Vila Alegre, você encontra uma fiação solta nos postes de iluminação pública. São fios de telefonia e internet, todos eles soltos e pendurados. Em muitas vezes, até encostando na fiação elétrica. Em alguns postes, esses fios encostam no solo e essa fiação solta gera risco de acidente, como explica a cozinheira Jéssica Fabiana. Aí essa fiação, não sei se foi de bicicleta ou de moto, que quase morreu a pessoa, quase vió, porque enroscou no pescoço. Então é que nem pipa, né? Mesma coisa de pipa, mesma coisa desses fios aí soltos aí na cidade, nos postes, é muito perigoso. Em alguns momentos, esses fios cruzam as ruas e se o motociclista ou ciclista distraído se enroscar neles, o acidente pode ser grave. E esse cenário de fios soltos estão em vários cruzamentos e vias públicas do bairro. Situação que gera medo, como destaca a motociclista. E muito, dá muito medo mesmo. Através, tem aquele poste ali, ó, de frente da minha casa que tá caindo, já liguemos, já reclamemos, mas ninguém faz nada aqui. E aí, como é que ficam os moradores, como é que ficam os motoqueiros, principalmente? Ah, eu acho que é uma situação complicada e é perigoso um acidente, né? Olha só o tamanho deste cabo que ainda está preso no poste de fiação. Ele é um cabo de telefonia, mas aqui no Vila Alegre, vários cabos como esses estão soltos. E afinal, de quem será a responsabilidade? Já que um cabo desse pode ocasionar acidentes. E são os motociclistas que mais temem um acidente com essa fiação. O Metuzalém é cobrador e ele nos conta que durante a noite, a situação fica ainda mais complicada desviar destes fios. Com certeza, tem bastante cabos aí que são de vias de, não elétrica, né, mas sim de telefonia. A gente passa, a gente corre risco, principalmente no período da tarde, da noite, né? A gente, às vezes, tem, eu trabalho com cobrança, sou cobrador, às vezes o cliente liga pra gente. Ah, vem às 18 horas, aí você vem aqui, ó, nessa outra rua de trás, você vira ali, aí você vai ver que tem um cabo bem baixo mesmo na rua, isso dá medo sim, com certeza. E essa situação no bairro Vila Alegre foi um alerta do coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas. E ele chama a atenção das empresas de internet. Nós estamos aqui na Vila Alegre, perto aqui da Avenida Ranufo Marcos Leal, para fazer uma denúncia. Olha o tanto de cabeamento pendurado nos postes, um deles estava cruzando a rua aqui, na altura de uma moto, deixado pra trás aqui pelas empresas que fazem internet via cabo. A internet é uma coisa muito útil, pessoal. Mas vocês têm que parar com essa prática. Vai acontecer um acidente, e aí quem será responsabilizado? Imagina se seu filho, seu pai ou seu sobrinho estiver passando de moto numa rua dessa e passar com um fio desse na altura do pescoço. Vamos esperar, quando isso é uma tragédia, para a gente tomar providência, os cabos têm que ser recolhidos, não podem ser deixados pendurados nos postes. Tá ok? Vale lembrar que em Três Lagoas, desde dezembro de 2021, a concessionária Electro tem a responsabilidade sobre a instalação e adequação dos postos de iluminação de energia elétrica, assim como fiscalizar a instalação, notificar rompimentos e desuso de cabos de comunicação em Três Lagoas. Essa responsabilidade está previsto no projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Executivo e publicado em Diário Oficial de dezembro de 2021. Já a companhia elétrica, a Electro, diz que sempre que identifica alguma situação fora da normalidade, notifica as empresas de telecomunicações responsáveis pelos cabos e que fazem uso da rede da concessionária, Para que procedam com a regularização, eventuais casos que possam envolver questões de segurança, a concessionária diz que atua imediatamente para eliminar qualquer risco. Além disso, casos mais graves podem ser informados à concessionária para providências. Em alguns postes, os fios estão enrolados e presos, mas em outros estão no emaranhado, deixando a fiação feia, como destaca a moradora Maria Aparecida. É uma vergonha para a cidade, né? Cidade tão boa, bonita que nem essa. Muito bem, senhoras e senhores, agora é a participação de vocês. Ontem, nossa equipe de reportagens esteve no bairro Vila Alegre e para quem acompanhou pela TVC e também pelas redes sociais, as imagens são impressionantes do amaranhado que está nos postes de iluminação pública. E os fios soltos, não é um cabinho apenas, metros e metros, né? Os motociclistas e ciclistas temem de um acidente, porque esses cabos acabam cruzando a via pública. Se enroscar um cabo desse é perigoso. Inclusive, Totó, inclusive, né, acompanhando aí as notícias do Estado, em Campo Grande, um motociclista se feriu, corte profundo, teve que ser socorrido pelo SAMU e está internado por conta de um cabo muito semelhante a este que nós vimos solto na reportagem. Você que está me acompanhando aqui no RC Notícias, presenciou um cabo desse solto, mande para nós a fotografia, mande para nós a foto, a imagem, diga à rua, né, diga à rua que você está vendo essa situação para o 3509-7500. Ontem nós falamos dos postes, torto, quase caindo. Depois disso, repercutiu ainda, depois do RC Notícias, muita gente ainda mandando mensagem. Olha, no IP, no Vila Alegre, no Santos Dumont, Novo Oeste, toda cidade tem poste torto. Agora eu quero saber dos cabos soltos. Será? É feio, né? Poxa vida, é uma questão de organização, né? Será? O que está acontecendo? Aí, ó. Está deixando um, joga para o outro e... Aqui, ó, acompanhando aqui, ó, já comigo aqui, a Maria Aparecida, na frente do meu portão, tem vários fios desses no chão, já está atrapalhando. Maria Aparecida, só manda para mim, por favor. Ah, ela é do São Carlos, ela é do São Carlos, porque também comentou. Israel, ontem também chuviscou aqui no São Carlos, foi bem pouquinho, mas por volta das 19h30, caiu uma chuvinha, sim. A Leila Silva também já comentou também do São Carlos, que choveu um pouquinho lá no São Carlos, não sabe. Obrigado, viu, pessoal do São Carlos aí, participando. Inclusive, aí, os fios lá no São Carlos já... Ó, já começou, vou até anotar aqui, ó. São Carlos, tá? Vamos ver quantos bairros de aqui em Três Lagos tem esse mesmo problema. Fora o Vila Alegre, né? Onde a nossa equipe esteve também ontem, mostrando essa triste realidade. E que feio que fica, né? Aquele amaranhado de fios. Nossa! Terrível, 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 terrível. Seis horas e quarenta e sete minutos, uma notícia... Olha que notícia boa para o senhor, Vitor Tó. Opa! Olha que notícia boa. Notícia boa para mim? Vindo da Petrobras. Ah, que legal! Entrou em vigor... Só vem notícia boa da Petrobras. Ah, só... Ó, ontem, inclusive, estávamos aqui engrossando o caldo, ande de bicicleta, né? E isso! Pronto! Bandeira levantada aí, vamos lá. E a Petrobras falou, vou dar ajudinha para vocês três aí, você, o Albert e o Tó, Tó. Para incentivar, né? Exatamente. Entrou em vigor nesta madrugada de quarta-feira, o reajuste nos preços da gasolina e também do óleo diesel. A gasolina produzida pelas refinarias de petróleo, entregue diretamente às distribuidoras, teve o preço médio aumentado em 41 centavos por litro e passará a ser vendida às distribuidoras a R$ 2,93. O aumento é cerca de 16%. Considerado a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol, a nidro, né, para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será em média de R$ 2,14 a cada litro vendido na bomba, diz o comunicado da empresa. Apesar desse reajuste, no ano, né, o preço da gasolina vendida às distribuidoras acumula uma redução de R$ 0,15 por litro. Já o óleo diesel, né, para o diesel, a Petrobras aumentará o preço médio de venda para as distribuidoras em R$ 0,78, chegando a R$ 3,80 por litro. O reajuste representa 26%. Levando em consideração a mistura obrigatória de 88% de diesel produzido nas refinarias e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será em média de R$ 3,34 a cada litro. No ano, o preço de venda de diesel da Petrobras para as distribuidoras acumula a redução de R$ 0,69 por litro. A parcela da Petrobras no preço do combustível não é o valor final que o consumidor encontra nas bombas, porque ainda entram no cálculo impostos, imagens de lucros da distribuição e também dos postos. Impressionante mesmo é a rapidez como o preço reajusta nas bombas. Isso, cara amigo, você que está aí me ouvindo, me assistindo, se você já foi no posto de gasolina, desde ontem já tinha lá o preço reajustado. Incrível, né? Incrível, incrível. O normal é a mercadoria que foi comprada por um preço, né? Se mantenha naquele. Pelo menos eu acredito que essa seja a lei de mercado. Pois é. Mas, no caso dos combustíveis, eu acho que isso não se aplica. Pois é, Totó. E olha que o pessoal, além de reclamar aí do preço do combustível, tem muita gente reclamando do apagão. Menos nós. Nós não fomos afetados. Menos nós. Essa região aqui, não. Mato Grosso do Sul teve alguns municípios, Corumbá teve apagão. Teve apagão, é verdade. Três Lagoas ficou de fora. Nós ficamos de fora. Isso é bom. Apesar de que a linha daquele sistema lá passa por aqui. E nós não tivemos problema. Aqui a gente tem pique de luz, falamos ontem na reportagem. Isso. Né? Pode queimar a geladeira, pode queimar o televisor, mas apagão, apagão, nós não tivemos. Então, tranquilo, né? Tranquilo. Segue a vida. É. Segue a vida. Vamos seguir com a vida. Que coisa, hein? Seis horas e cinquenta e um minutos. Ó, eu tô pedindo pra vocês comentarem aí na live, no facebook.com.jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc, ou até mesmo mandar pra nós aí a imagem, uma fotografia dos postes com os fios. Eu estou recebendo muitas mensagens, hein? O João Aparecido, aqui na rua João Silva, tem fio caído bem próximo, ele fala do número, é fio telefônico. Pois é, vou anotar aqui. Qual que é o bairro aí, ô João? Só pra gente deixar aqui anotado. Tô anotando aqui certinho quantos bairros. Já estamos três bairros, tá? Mas esse número vai aumentar bem mais até o final aqui. Seis e cinquenta e um, agora sim eu vou pras ruas de Três Lagoas com o Albert Silva, né? Que chega aí trazendo o seu destaque policial. Mas antes, Albert Silva, antes de mais nada, antes de mais nada, antes de falar aí das ocorrências, eu quero chamar a atenção do abandono da nossa causa aqui, da andar de bicicleta. O senhor hoje não veio de bicicleta. Ah, não acredito. Você também, Totó. O que você tá falando? Mas eu também não veio de bicicleta. Não vale, não vale. Nós levantamos a bandeira ontem aqui. Olha só, senhoras e senhores, levantamos ontem a bandeira, antes de bicicleta, e eu já tive duas pessoas no meu grupo que abandonaram. Ou seja, estou sozinho nessa causa. Ele também não veio de bicicleta. Não vim, hoje eu vim. Escapou a corrente. Ele vim. Aí, boa, boa. Aí, o Albert dizendo que escapou a corrente. Ah! É uma boa, é uma boa desculpa. É uma boa desculpa. Eu estou bem arrumado com esses meus amigos, viu? Maravilha. Vamos lá, seu Albert. Bom dia, chegando com as ocorrências policiais. Pois é, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. A gente chega aí com as ocorrências das últimas 24 horas registradas no plantão policial aqui em Transagoas e também em toda a região. destacando que ontem, por volta das 10 para 1 da tarde, a guarnição da Polícia Militar durante policiamento no bairro Interlagos foi solicitado por um homem que teria reconhecido o Israel. Ele reconheceu o autor do furto da bicicleta que teria sido furtado, furtado da filha dele há dias atrás. E aí, o que aconteceu? Foi realizada aí uma abordagem. Nessa abordagem policial, a polícia encontrou aí um homem de 44 anos que confessou que teria furtado aí a bicicleta e vendido pelo valor aí de 50 reais. policiais apontou aí o endereço do comprador, diante das informações, a Polícia Militar foi até o bairro Vila Alegre, em contato com o autor aí da receptação, indicou o endereço de onde estaria essa bicicleta, que provavelmente estaria na Avenida Capitão Lindo Mancini. E aí os policiais conseguiram encontrar, viu, localizaram aí um terceiro indivíduo que confessou realmente que comprou a bicicleta e entregou aí essa bike aí para a guarnição. Foi dado voz de prisão e os três, viu, os três foram apresentados na delegacia de polícia juntamente com a bicicleta. Ele furtou a bicicleta, passou para uma outra pessoa, depois essa outra pessoa passou para outro, só que a polícia conseguiu chegar nos três. Os três ficaram à disposição da polícia ontem, ficaram à disposição da autoridade policial devido a esse furto dessa bicicleta, Israel. Certo, Albert, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco o senhor volta, né, já trazendo a inauguração de um centro de educação infantil, é isso mesmo? Isso, daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo informações, né, de inauguração desse CI que está sendo inaugurado aqui no nosso município, inauguração aí do centro infantil do Santa Luzia, né, o CI professora Elisa de Oliveira dos Santos. Daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo mais detalhes dessa inauguração que acontece agora por volta das sete horas da manhã, Israel. E claro, também, né, mais ocorrências do setor policial aqui em Três Lagoas. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, vamos às participações nas redes sociais, o Evaldo Santos, bom dia, Marcelo Oliveira também desejando um ótimo dia, a Lúcia Rodrigues também, Luiz Henrique Carvalho, a Lúcia Rosa da Zan, bom dia, graça e paz. Selma Carneiro já comemorando, chegou o meio de semana, Totó. Pois é, meiuca, 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 meiu semana aí já. Já, hein? Tem, tem, tem participação aqui também no nosso três, cinco. É, a, o Alex Macedo, participando aqui e também a Maria Aparecida dos Santos dando um bom dia pra vocês, Israel, bom dia pra mim também. Obrigado. Ligadinha no Interlagos, lá ligadinha aqui no RCN Notícias. Muito bem. A Noemi Medeiros tá aqui também desejando um ótimo dia pra nós, né, bom dia, Israel e Totó. O Marcelo Oliveira manda um alô aí pra nós, Marcelo Fragmento. Alô, Marcelo, alô. Você pediu um alô, tá aí o seu alô. É, aí o Cícero Flamenguista, é hoje, hein, Cícero. Te prepara, meu amigo. Bom dia, Israel, ótima quarta-feira pra você e toda a equipe do RCN Notícias. A Maria Aparecida, como eu disse, dizendo que chuviscou no sábado, bem pouquinho. A Dina Andrade também tá aqui comigo aqui. A Leila Silva, lá do São Carlos. A Sayuri Baez também, a vereadora Sayuri Baez. Bom dia, um ótimo trabalho aí pra vocês aí. Meu amigo, o Tenente Cândido, do corpo, do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, está ansioso pela noite de hoje, porque hoje tem a decisão, né, da semifinal da Copa do Brasil, São Paulo e Corinthians, né, não se anime, calma, né, o Corinthians tem a vantagem, mas nada está decidido, viu? O João Aparecido... É anti-Corinthians, ó, já faz, já fala de cara, já. Você sabe, né? Tá. Tudo bem. Coríntias e Argentina? É. Argentina. Sempre. Vamos lá. Ó, o João Aparecido disse que na rua João Silva tem fio caído, fio telefônico, certo? Aí eu perguntei, João, fala o bairro pra nós aí, ele já comentou aqui, é lá no bairro Lapa, tá aqui anotado. E a Marina Estevam também está participando comigo aqui pelo Facebook do JP News MS. Agora eu vou dar uma zapiada pelo Cultura, pra saber quem está comigo na Cultura. lembrando que nós estamos pedindo, né, pra você, morador, você ouvinte, telespectador, internauta, pra que você que viu aí o poste do seu bairro com os fios soltos, ou o amaranhado de fios, que mande pra nós uma imagem conforme nós abrimos o RCN Notícias desta quarta-feira com a Vila Alegre, que a situação está feia, complicada, feia, né? É, literalmente feia, literalmente feia, literalmente. O Ribamar Leite lá do Macapá, como sempre, o Vanderlei Duarte também, bom dia a todos os ouvintes, e o Jurandir dos Santos, bom dia amigo Israel e Totó, Mengão na raça, tá confiante que o Flamengo joga contra o Grêmio, né? Uhum. E tem a vantagem também? E também tem a vantagem. Tem a vantagem, só que o jogo é lá no Maracanã. Grandes times sempre tem a vantagem. Tendencioso o senhor, né? Não, de maneira nenhuma, foi um comentário em relação ao assunto. Eu só quero ver amanhã, eu só quero ver amanhã, o que o senhor vai dizer. Tá bom. Muito bem, ó, aqui ó, pronto já. Vou até mandar pra você aí, Totó, na imagem que o Tenente Cândido mandou aqui pra nós, já de um poste, que coisa, vou mandar aqui no Cultura pra você, tá, Totó? Tá, por favor. Aí, já chegou aí pra você, assim que tiver oportunidade, Duque de Caxias, uma quadra antes do Senai, assim que o senhor receber essa imagem, já pode pôr na tela pra nós, porque hoje o assunto é emaranhado. Ontem nós falamos dos postes que estavam tortos, né, quase caindo, hoje nós vamos falar aí do emaranhado de fios e sempre, e a maioria desses fios é fio de telefone e de internet. De quem é a culpa, Totó? De quem é a responsabilidade? Chegou? Olha que coisinha. Tá aí, pra você que me acompanha na TVC, HD Canal 13.1, e pra você que me acompanha nas redes sociais, a belíssima, e tá torto o poste. Também. Mais um, tá aí, mais um, além de torto, óbvio é só o emaranhado de fios que está nesse poste. Ei, meu Deus do céu. Falar que isso tá organizado, bebê, é forçar demais, né? Tá longe de estar organizado isso daí, viu gente? Tá longe demais de estar organizado. Obrigado, viu, Tenente Cândido, participando aí, mandando a imagem, né, dessa situação triste aqui em Três Lagos. Eu tô recebendo mais coisa aqui, o Israel da Margarete, eu vou baixar essas fotos aqui. Eu quero justamente essa participação do povo. Já vamos ficar sabendo. Jornal Interativo é assim, você mandou a mensagem, nós já falamos aqui ao vivo e vamos mostrar aí. Ó, ô Cândido, Duque de Caxias, qual que é o bairro? Manda aí pra mim o bairro de onde você fez essa foto aí, que eu tô anotando aqui, ó, e há também a Margarete, qual que é o bairro da Margarete? Ela fala aí? Eu já vou, já vou pegar aqui. Você vai pegar aí pra nós? Eu tô salvando as fotos aqui. São várias fotos? São várias fotos. Que que é? Próximo ao fórum, né, eu vi o Mário Mancini. Eu vi o Mário Mancini. Próximo ao número 694. É aqui então, no centro, Vila Nova. É, bem aqui no centro, exato. Eu vou considerar Vila Nova, tô anotando, tá? Tá, ok. Tô anotando, já estamos em quatro bairros. Olha, mais o tenente que acabou de me responder também, do Vila Nova. Então tá aqui, ó. O centro, Vila Nova. Aqui já temos aqui, ó. Mais um poste torto e emaranhado de fios. Isso. Olha aí o emaranhado de fios. E aqui no caso tem até no chão, pelo que a Margarete mostrou aqui, ó. Dá uma olhadinha. Esses cabos, olha aí, ó. Esses cabos soltos, Totó. E veja bem, isso aí me levanta uma questão. Como é que um rolo desse tamanho... Deixa aquela última foto ali, Totó. Só pra gente comentar sobre isso aí, ó. Só pra Félio levantar o questionamento. Olha o tanto. É um rolo de fio ali. É um rolo de cabo. Certo? Exato. Levanta a seguinte bandeira. O desperdício. O desperdício. Uma coisa... Além de sujar a nossa cidade, além de trazer aí os riscos de acidente. E aí eu falo acidente para uma descarga elétrica ou um acidente envolvendo um motociclista ou ciclista e até mesmo um pedestre. Olha o desperdício. Volto a dizer. Em Campo Grande, em Campo Grande, ontem teve um acidente envolvendo motociclistas em uma fiação muito semelhante a essa que você está acompanhando agora pela TVC HD Canal 13.1 e também pelas redes sociais. O motociclista se acidentou, corte profundo, teve que ser socorrido pelo SAMU e a situação dele é crítica no hospital. Tá? Então, ou seja, nós não estamos aqui falando bobagem nem querendo aí falar, ah, não, é simples. Não. Isso aí é coisa séria. É seríssimo isso que está acontecendo aqui em Três Lagoas. Impressionante. A Fabiana Araújo, ela está dizendo assim, bom dia, não estou em casa agora, minha casa é no bairro Paranapungá, tem fio enorme pendurado na rua Anis Irabi, esquina com a rua Aniceto Antônio. Então, vou anotar aqui, tá, Fabiana? Paranapungá, Paranapungá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis regiões de Três Lagoas, nós já chegamos. Essa imagem, por último, que você me mostrou também, hein? É impressionante, viu? Impressionante. E falar que isso não traz problema nenhum ou qualquer outra justificativa que possa dar essas companhias aí, não é certo, não. Não é mesmo. De maneira nenhuma. Ó, hoje nós estamos falando dos fios soltos, hein? Então, se você que está chegando agora no RCN Notícias, pode participar conosco, mandando a sua imagem, sua foto para o 3509-7500. Vou, então, comentar na live do facebook.com.cultura.tvc ou jpnews.ms. Estou aguardando a sua participação. Rápido intervalo, volto já. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3.565. R.C.M. Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. R.C.N. Notícias. R.C.N. Notícias. 7 horas, 6 minutos, quarta-feira, 16 de agosto. Obrigado pela companhia neste horário, para você que está sintonizado nas ondas sonoras da Cultura FM. Eu sou Israel Espíndola e comandando aqui o R.C.N. Notícias. Junto comigo, meu amigo Antônio Luiz, também aqui na bancada, fazendo o primeiro noticiário de Três Lagoas. E hoje nós estamos falando, inclusive, sobre os fios soltos nos postes. Onde foi o dia do poste, né? É, ontem foi, exato. Ontem foi o dia do poste. Hoje a gente vai falar aí sobre os fios. Hoje vamos falar dos... Aquilo que acompanha os postes, que são os fios. O emaranhado. Exato. E engraçado, Toto, cada foto que está chegando aqui no nosso WhatsApp, está lá ele, torto. Eu acho que é padrão, viu, Israel? Ah, meu Deus do céu. Deve ser um padrão. Vamos lá. 7 e 7, o Albert Silva já está pronto por aí. O Albert Silva, que está acompanhando a inauguração de um centro de educação infantil. Albert Silva, diga pra nós qual o bairro aí que está sendo inaugurado esta CI. Ainda temos só imagens. Só temos imagens aqui. Está chegando. Está chegando. Agora se posicionou o nosso amigo Albert. Vai lá. Chegando com os destaques. O guerreiro está ali ao fundo. Bom dia, Albert. Oi, Israel. Bom dia pra você. Bom dia mais uma vez pra toda a nossa audiência. O prefeito está por aqui. Vou ver se eu consigo falar com o prefeito rapidinho. Prefeito, rapidinho a gente está ao vivo aqui no nosso RCN Notícias aqui. Rapidinho. Ao vivo aqui, prefeito. Mais uma escola sendo inaugurada aqui em Transagoas. Isso, né? Quem ganha de presente é a população. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, todos os ouvintes do RCN. Realmente mais uma entrega, mais uma obra. Quem ganha é a população. Como você muito bem colocou. Eu havia já anteriormente feito o compromisso da construção de um CI novo. Na época me pediram a reforma do CI do bairro Santa Luzia. E um local que não é adequado, não oferece condições nem sequer para estacionamento. Aonde eu passei a fazer um levantamento de área. Aonde localizei essa área. E aonde nós desapropriamos, pagamos. Quando falamos em desapropriação, não é tomar área de ninguém. Tem algumas pessoas que acham que é tomar a área. Não. Nós desapropriamos e pagamos no valor corretamente de mercado. E hoje nós estamos entregando e inaugurando ela. Obrigado, viu prefeito. Eu quem agradeço. Que as nossas crianças vão ter mais um local digno e de conforto. A administração municipal sempre trabalhando para poder proporcionar essa qualidade a todas as nossas crianças e os nossos profissionais da educação. Bom, mas a gente agradece aqui o prefeito. Está na correria aqui, né prefeito? Vai fazer a inauguração agora. E daqui a pouco a gente conversa mais detalhes sobre essa inauguração. Oi, Zéu. Mas é isso aqui, ó. Já está aqui tudo pronto. A CI Elisa Oliveira dos Santos. Está todo mundo aqui já se... O pessoal aqui já pronto aqui para fazer essa inauguração. A gente já vê também a movimentação de alguns secretários, de alguns diretores, de algumas autoridades aqui do nosso município. E daqui a pouco a gente traz mais detalhes dessa inauguração, desse novo CEI aqui em Traslagoas. Professor Elisa de Oliveira dos Santos. Está aí, né? Mais uma conquista para a população aqui de Traslagoas. Essa CEI. Zéu Espíndola. Muito bem, Albert Silva. Muito obrigado pela sua participação, trazendo a inauguração aí do Centro de Educação Infantil, professora Elisa Oliveira de Baços, aqui em Traslagoas. Próximo da Lagoa Maior, ou é o Totó? É? Próximo da Lagoa Maior. Inclusive, em imagens, né? Nós estamos acompanhando a imagem do nosso repórter cinematográfico Max, os secretariados, o pessoal do 2º Batalhão da Polícia Militar fazendo presente, o presidente da Câmara Municipal ao fundo também, acompanhando a inauguração dessa CEI. E mais imagens aí dos secretariados chegando. Ô Albert, assim que você tiver posicionado, algum entrevistado aí, você conseguir puxar de lado aí no canto aí, né? Pode nos chamar aqui porque você tem a preferência aqui no RCN Notícias. Bom, e a gente segue 7 horas e 11 minutos. A gente segue ainda mostrando, né? Os descasos com os fios que estão literalmente pendurados nos postes de iluminação pública de Três Lagoas. A pauta do dia é essa. Porque ontem nós pedimos a participação de vocês sobre os postes tortos. A população mandou várias fotos. E hoje não está sendo diferente. Isso aqui é fio solto, né? Fio solto, fio de telefonia em frente ao Colégio Objetivo. Tá aí mais um poste, inclusive, com o emaranhado. É lá em cima, tá vendo aquele emaranhado lá? Ó, é ridículo isso aí. Sem falar que nos fios que ficam soltos aí também, que acaba, além de ser feio, né? Além de ser feio, deixa a cidade feia, também corre o risco de promover aí um acidente. Agora esse outro aqui está dentro do padrão, tá? Foi? Esse outro que eu vou mostrar aqui está dentro do padrão, ó. Olha aí! Totó! Olha aí, senhoras e senhores, você que está acompanhando, né, pela TVC, mais um poste torto. Bem torto. Esse aí, meu amigo, é o recorde dos recordes. Pois é. Eu nem sei nem qual que é a angulação dele aí, não consigo... Uns 45 graus, viu? Por aí. Uns 40 graus, assim, de tão torto que ele está. Muito bem. Enfim. É difícil, viu, meu amigo? Difícil. A gente está levantando a pauta aqui para vocês participarem e cada vez mais chegam as imagens que nos impressionam, né? Impressionam mesmo. Inclusive, a Gedalva Tenória Correia está dizendo que na rua Coronel João Figueuras tem fio caído também. Pois é. Quero saber onde não tem fio caído, né? Onde que não tem esses fios caídos aí? Bom, já falamos aí do... Do... O Paulo César aqui, deixou... Está chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Diga. O Paulo César Moreira está dizendo que aqui na Vila Nova, na Duque de Caxias, esquina com José Amilcar, ele enrolou um monte de fios e colocou em cima da placa de sinalização, pois o mesmo ainda continua junto ao poste também. É um perigo medonho e faz dias que ele está lá, pede para ver um morador fez isso. Como é o nome dele mesmo? É o Paulo César Moreira. Ô, Paulo, faz um favor para nós aí, meu amigo. Faz uma foto aí e manda aqui para a gente, vai. Quebra esse galho aí, ajuda nós aqui. Pode ser? Eu fico aqui aguardando aí. Quero ver essa situação aí. A Marilói Ferreira da Silva também dizendo aqui, no Jardim Dourado tem fios enrolados, dependurados no bairro inteiro. Jardim Dourados. Isso. Nós estamos anotando por bairro, tá? Não é por rua não, é por bairro. Por bairro. Então vamos lá, vamos contar comigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bairros, os moradores relatando esse problema de fios soltos no emaranhado. A Priscila Alves também mandou uma foto do... Do poste. Do poste. Não tá torto. Inclusive ela já fala aqui, mas tem fios soltos. É. E é em frente à escola Presidente Médici. Qual bairro? Com várias crianças transitando aí. É a Priscila. Priscila, manda para nós. Bairro Vila Nova. Vila Nova. Vila Nova já anotei aqui, tá tudo certo. Muito bem. Sete horas e quatorze minutos. Vamos falar agora de Justiça Itinerante. O bairro Nova Alvorada recebe nessa quinta-feira, né? Dia dezessete amanhã. A unidade imóvel da Justiça Itinerante, que estará aí percorrendo o bairro Nova Alvorada das sete horas às onze horas da manhã, prestando serviço gratuito a todos os moradores da região. O ônibus do TJMS ficará na Escola Municipal General Nelson Custódio de Oliveira. O serviço é uma forma de assegurar o acesso à justiça e cidadania e a toda a população, né? O serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul vai até quem precisa para levar atendimento e solução de conflitos. O que é atendido, gente? Cobranças, indenizações, acidente de trânsito, cobranças de aluguel sem despejo para uso próprio, problemas de vizinhança, direito da família como pensão alimentícia, execução de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, reconhecimento de união estável e a sua conversão em casamento e demais causas que não ultrapassem 40 salários mínimos. O perfil dos atendidos deverão estar de acordo com a parceria realizada com a OAB, que se enquadra no perfil da Defensoria Pública. Como participar? É necessário levar tudo o que puder para comprovar as suas alegações, como certidão de nascimento, certidão de casamento, identidade, cópias de acordo feito em juízo, notas promissórias, notas fiscais, fotos, cópias de contratos, recibos ou qualquer escrito que possa dar início. Aí uma nova prova para ajuizamento de ação, nomes e endereços de pessoas e firmas envolvidas na questão. Então vamos lá. Amanhã, dia 17, quinta-feira, na Escola Municipal General Nelson Custódio de Oliveira, que fica na rua Sérgio Roberto Ribeiro Silva, 1225, no bairro Nova Alvorada. O ônibus da Justiça Intinerante permanece no atendimento das 7 horas da manhã até as 11 horas. Telefone para contato 3929-1976 ou WhatsApp 99609-0864. 99609-0864. Está certo? Esse aí é o WhatsApp para você tirar dúvidas. Os nossos ouvintes, espectadores estão participando aqui, eu gostei muito da sugestão do João Batista, que é para economizar trabalho, ele está dizendo o seguinte. Diga lá. Pede para alguém falar qual bairro não tem fio solto. Daí fica difícil. É a mesma coisa que pedir qual bairro não tem um poste torto. Daí fica difícil. João, isso está complicando também, não é, João? Não, ele está ajudando, poxa vida. O Zé Raimundo mandou mais uma aqui também, mais uma foto de poste. Olha aí, meu amigo. Esse aqui... Será que nós temos algum eletricista? Na Rua Compositor, do Compositor, no Jardim Eduardo, é isso? É, deve ser isso. Jardim Eduardo, não. Ou é Rua do Compositor, né? Ou Rua Compositor Eduardo. É Rua do Compositor. Rua do Compositor. É o Eduardo que está... O Eduardo, não. Quem está mandando é o José Raimundo. Oxa vida. Nós conseguimos aqui. José Raimundo, manda o nome do bairro para nós. Isso, aham. Deixa o Eduardo dormir. Tá, é, o Eduardo não faz parte da história aqui. Eu só queria saber, se nós temos algum eletricista aí que está nos ouvindo, pode deixar aquela imagem lá, a... Eu queria saber. O poste. É, do poste desses fios aí. E não está todos. Se esses cabos aí, esses cabos de telefonia, né, se ele também aí, se ele encosta num fio de eletricidade, se ele também corre a energia. Ele pode também? Aham. Tem essa energia correndo nele? Né? Porque assim... Se está energizado ou não, né? Isso. Se a gente corre algum risco, né? Isso. De uma descarga elétrica. Enfim, participe conosco dessa polêmica, né, dos fios soltos, viu? Novamente, os postes ganhando destaque aqui no nosso telejornal. Toto, 7 horas e 19 minutos, o senhor tem um recado importantíssimo para nós lá do Hospital Auxiliadora. Beleza, vamos falar do Hospital Auxiliadora. Agora, para você que está acompanhando aqui o RCN, olha, o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todinho lá todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar na sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe aí há mais de 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Israel. Sou eu, 7 horas e 20 minutos. A gente vai fazer mais uma parada aqui, né? Tomar aquele cafezinho que o senhor está me devendo. Daqui a pouco a gente volta com mais informação. Tem o Albert Silva trazendo as notícias do setor policial. Daqui a pouco vamos até Campo Grande para saber os destaques da capital morena. Tem entrevista de estúdio sobre as vagas para professor substituto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e vamos falar também da festa do folclore que começa amanhã, hein? Animado, Totó? Mas, igual coceira. Olha aí, hein? Sexta-feira, então, Totó estará lá na NAB. Você que é fã do Totó, vai lá que ele estará lá curtindo aí um showzão aí da festa do folclore, a 33ª festa do folclore aqui em Três Lagos. Tudo isso e muito mais. Daqui a pouco a gente volta. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olímpio Mancini 3565. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olímpio Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! 7 horas e 22 minutos, quarta-feira, 16 de agosto. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do SRCN Notícias, Larissa da Silva Barcelos, diretora do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagoas. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite, né? Para falar aí dos projetos, do que está acontecendo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas. Bom dia! Bom dia! Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar com vocês um pouquinho aí sobre a nossa unidade. Muito bem! Larissa, 58 dias à frente do Campus Três Lagoas. Você já fez um balanço aí nesses quase dois meses? É bem desafiador, né? Então, é uma unidade bem grande. A gente tem tido bastantes desafios, muitos projetos, né? A serem concebidos e implantados. Mas eu estou muito feliz com a oportunidade de estar podendo contribuir aí com a nossa unidade, com a UFMS, enquanto gestora. E por falar em projetos, vamos falar aí das vagas, né? Para professores substitutos para o segundo semestre de 2023. Como funciona? Bom, nós estamos com um edital de vagas remanescentes de professores substitutos, né? Nós tivemos a abertura de uma primeira leva, principalmente para atender os cursos de enfermagem, medicina, engenharia de produção, né? E aí nós tivemos algumas dessas vagas que não foram preenchidas. Então, agora essas vagas estão novamente aí à disposição da população para que a gente tenha a contribuição de outras pessoas da sociedade aí com a universidade. Então, como funciona o professor substituto? Ele é uma pessoa contratada que precisa ter uma titulação mínima, pelo menos especialista, né? No caso dos médicos, a residência conta. E ele pode ter uma vinculação com serviço público de até 24 meses. Então, ele pode ficar até dois anos conosco sendo professor na instituição, tá? Nós temos hoje abertas vagas para professor substituto do curso de medicina. Então, nós temos duas vagas para clínica médica e uma vaga para neurologia. Nós temos uma vaga para enfermagem. Esse professor de enfermagem vai atender o curso de medicina, tá? Então, nós temos enfermagem e medicina, mas é especificamente para atender o curso de medicina. E nós temos uma vaga para o curso de engenharia de produção. Todas essas vagas são para professor 20 horas, tá? Muito bacana. E essas pessoas interessadas, né? Em preencher essas vagas, qual que é o procedimento que elas devem fazer para apresentação de documentação? Para fazer a própria inscrição? É só entrar no site da UFMS, que é concursos.ufms.br. E aí lá vai ter uma parte específica para substituto 2023.2. Então, a pessoa clica lá, vai procurar a vaga que ela deseja, né? É só importante prestar atenção, separa o campus de Três Lagoas mesmo, porque nós temos aí várias outras unidades oferecendo também vaga para professor substituto. E aí ela clica naquela vaga e o site é bem intuitivo. Então, ele já vai direcionando o que você precisa apresentar. Então, basicamente, o candidato, ele tem que ter para poder postar, vamos colocar no site, o diploma, né? De graduação e pós-graduação, para comprovar, de fato, a titulação dele. E também o currículo látis com algumas comprovações de congresso, de publicação de artigo científico e assim por diante. Então, basicamente, são esses documentos que ele precisa. Ele vai prestar a prova, então é uma prova escrita, com data pré-definida já no edital. Então, a pessoa entra, ela já tem acesso aos pontos que ela vai precisar trabalhar na prova didática, aos pontos da prova escrita, tá? Com as datas todas pré-definidas, para que possam aí se organizar. E aí, essa pessoa, esse candidato, né? É submetido, então, a uma prova escrita, que é uma prova objetiva, né? Edmarque X, e depois há uma prova didática de até 40 minutos de aula sobre um tema específico que vai ser sorteado. Muito bem, então, tá aí, então, essa oportunidade para as pessoas, né? Para os médicos, inclusive, né? Literalmente, para os médicos possam fazer parte do quadro de professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, como a própria diretora disse. Outros municípios também abriram aí essa oportunidade, como o Campus Pantanal, Aquidauana, Paranaíba e também Nova Andradina, mas especificamente estamos falando de Três Lagoas. Agora, Larissa, vamos falar aí de vestibular. Certo, vestibular, então, a gente já tem a data da prova, né? Então, a nossa prova do vestibular, tanto o vestibular quanto o passe, que é aquela avaliação seriada que nós temos, né? Na UFMS, as provas vão ocorrer no dia 3 de dezembro e o edital do vestibular está previsto para ser lançado aí agora, no fim de agosto, até meados de setembro, né? Então, já anotem a data do vestibular, quem tiver interesse aí em concorrer ou em ser o UFMS para o dia 3 de dezembro e o edital deve ser lançado aí nos próximos dias. Além de falar do vestibular, eu conheci um projeto muito bacana da Universidade Federal aqui do campus, que é o cursinho, né? A própria instituição abre a possibilidade para que as pessoas façam um cursinho antes, um preparatório para esse vestibular. É isso mesmo. Aqui no campus de Três Lagoas, nós temos dois cursinhos. Um cursinho oferecido pela UFMS, que ele é, na sua maioria, feito no ensino à distância, né? Então, é só entrar em cursinho.ufms.br que vão ter todas as informações. Infelizmente, as inscrições já encerraram, né? Mas é importante ressaltar essa possibilidade para as pessoas aí no segundo semestre, no início do ano que vem, já procurarem essa oportunidade, vamos assim colocar. Nós temos também um outro cursinho, que chama Adapte-se, que é fornecido por uma professora do curso de Medicina, junto com alguns outros estudantes, né? Do curso de Medicina e outras áreas do conhecimento, que ele é feito de maneira presencial, na sua maioria, né? E a gente tem uma excelente taxa de aprovação em vários cursos aí do CPTL para o pessoal que frequenta, né? Esse cursinho. Pois é, você que está me acompanhando, pai ou mãe desse jovem, né? Por favor, preste muita atenção nas oportunidades que Três Lagoas tem para que você ingresse aí à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Oportunidade tem, você tem que ficar atento. E esse curso, esse cursinho Adapte-se, eu fiz uma reportagem, pago uma taxa irrisória, se você for pôr na ponta, fazer a conta, literalmente, praticamente, sai de graça. E vale a pena, e como a própria diretora, né, do campo está dizendo, a taxa de aprovação é muito grande. Outros projetos ainda para esse segundo semestre em andamento, gostaria que a senhora elencasse aqui para nós. Bom, nós temos aí, estamos aguardando, né, a publicação do edital de resultado para ver se a gente vai conseguir cadastrar um novo projeto de mestrado e doutorado, né, na área de biologia e de biodiversidade e saúde, né, geral. Então, estamos na expectativa, pode ser aí para 2024, um novo curso, vamos colocar para a nossa instituição, né, e para o nosso campus de Três Lagoas. Nós estamos aí em processo de finalização para autorização da vigilância sanitária para a clínica e escola integrada funcionar atendendo a população. Então, hoje ela funciona como laboratório, né, para os nossos projetos de ensino, pesquisa e extensão, mas a tendência é entrar o atendimento na rede, né, então os nossos professores dos cursos de enfermagem e medicina vão oferecer atendimento para a população dentro da rede municipal de saúde, né, uma parceria que nós temos aí com a Prefeitura e com a Secretaria Municipal de Saúde. Temos aí para o segundo semestre a tendência de abrir um espaço de inovação lá no Campus 1 também, né, então estamos em processo de liberação do espaço para a reforma. E temos aí uma proposta, né, começamos a discussão de uma proposta de novos cursos para atender a nossa região, né, então nós precisamos investir na área industrial, na área tanto florestal, né, ambiental como um todo, florestal, do agronegócio, então a gente vai começar essa discussão enquanto unidade do que nós podemos trazer de perspectivas de novos projetos, novos cursos para Três Lagoas e região, né, e também vamos iniciar aí a discussão sobre o sonho do Campus de Três Lagoas se tornar uma nova universidade dentro do Estado de Mato Grosso do Sul. Na sua posse eu vi, né, o Turim dizendo sobre essa possibilidade do Campus Três Lagoas se tornar a independente, né, desvinculada à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e se tornar a Universidade Três Lagoas. Agora eu gostaria de pedir para você explicar para nós o que ganha se tornando independente uma universidade aqui para Três Lagoas? Eu acho que principalmente o Estado de Mato Grosso do Sul ganha com a política de expansão do ensino superior do ponto de vista educacional. Então o Estado, ele se torna mais forte, né, esse é um ponto importante de destacar que não é uma política da Larissa, não é uma política do Campus de Três Lagoas ou da UFMS, mas a gente tem que olhar isso como uma política de educação importante para o Estado de Mato Grosso do Sul, né, para que a gente se fortaleça enquanto Estado aí no cenário nacional. Aí, quando a gente ganha independência, vamos assim colocar, o repasse financeiro é feito todo diretamente para a universidade. Então aí a gente pode identificar questões que são interessantes e importantes do ponto de vista loco-regional para que essa nova instituição contribua, né, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Nós temos aí autonomia, né, universitária para trabalhar em vários segmentos junto com a sociedade. Então, a gente visualiza que além de ser uma política de Estado e de educação forte para fortalecimento do Estado, a população ganha, uma vez que com a autonomia a gente tem a possibilidade, né, da abertura de novos cursos, da oferta de projetos com investimentos muito maiores, né, do ponto de vista do governo federal, né, então a gente tem essa aproximação. também para a população fica muito mais fácil de se realizar, de sair do papel, né? Com certeza, né, porque hoje a gente vinculado ao FMS divide aí o recurso, né, com várias outras unidades, então a gente tem que pensar no conjunto quando vai fazer tanto a proposta de novos projetos quanto a divisão desses recursos. Sendo uma instituição, vamos colocar independente, né, uma universidade federal, por exemplo, aqui de Três Lagoas, nós temos esse recurso próprio investido aqui e automaticamente a gente consegue ampliar as possibilidades de oferta de projetos, tá, do ponto de vista social, educacional e fazer o fortalecimento da indústria, do comércio, né, então todo mundo ganha com isso. oferecer mais, né, quem ganha, na verdade, é a população, porque o intuito de uma universidade justamente é colocar profissionais capacitados, colocar projetos também para a sociedade, para que a população, porque muita gente acredita que a Universidade Federal está ali e é só para estudante. Não, a Universidade Federal está ali, mas ela precisa devolver para a população todo esse conhecimento que eles absorvem durante os anos de academia. Com certeza, e sendo uma instituição independente, nós temos aí a possibilidade da construção de novos blocos, de novas infraestruturas e, consequentemente, atender um maior número de pessoas, né, então hoje nós temos aproximadamente 3.100 estudantes de graduação e pós-graduação, então ampliando os nossos espaços físicos, sendo uma instituição independente, nós temos a possibilidade de aumentar o número de estudantes atendidos, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação, aumentar o número de cursos, né, então com certeza o nosso intuito enquanto instituição de ensino, independente ou FMS, é colaborar aí para o desenvolvimento local e para o atendimento da população. Muito bem, 7 horas e 36 minutos, eu conversei aqui com a Larissa da Silva Barcelos, ela que é diretora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas. Larissa, novamente obrigado por ter aceito o convite, as portas aqui do Grupo RCN estão abertas, principalmente para a gente trazer novidade para a população, tanto para os jovens que querem ingressar aí a área acadêmica, mas também dos projetos que a Universidade desenvolve, né, colocando aí a sociedade aí, uma das coisas que eu gostei, pode até parecer bobeira, viu, seu Totó? Pode parecer besteira, mas sábado, sábado, a piscina do campus da Universidade Federal esteve aberta para a competição. Olha que legal. Para quem gosta de natação, foi um prato cheio, tá vendo? Esse é o papel da Universidade Federal, também abrir as portas para que a sociedade possa usufruir de tudo isso. Larissa, muito obrigado novamente e um ótimo dia. Muito obrigada, eu agradeço aí, né, o convite, a parceria, quero convidar a população para ir para a nossa unidade, então, nós temos a unidade 1, a unidade 2, quem quiser conhecer, nós estamos de portas abertas, né, eu acho que o espaço, ele é público, ele precisa ser explorado, ele precisa ser conhecido, então, fica o convite aí para quem tiver interesse, curiosidade, e fazer uma visita, né, para nós lá no Campos de Três Lagos, muito obrigada. Obrigado, Larissa, está feito o convite, então, 7 horas e 37 minutos, vamos até Campo Grande, agora com os destaques da CBN, essa emissora que compõe o grupo RCN, onde está lá o Matheus, bom dia, Matheus, qual que é o destaque de hoje aí, nesta quarta-feira? Bom dia, Israel, bom dia a toda a nossa audiência, olha, Israel, a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul emitiu uma nota de alerta para o Estado, informando que existe um policial fake que está ligando para estabelecimentos comerciais em nome da PRF. De acordo com o informativo, esse golpista se identifica como Hermínio Cipriano para os comerciantes e ele pede doações para uma suposta campanha social em nome da PRF. O telefone que ele está usando nos golpes tem o DDD 51. A PRF ressalta que se trata de uma tentativa de golpe e a campanha é falsa. Além disso, esse homem sequer é policial federal. Todas as campanhas e ações oficiais da Polícia Rodoviária Federal são informadas pelo canal oficial de comunicação do órgão, que é prf.gov.br. Então é bom a gente ficar sempre atento para evitar esses golpes, né, Israel? Com certeza, meu amigo Matheus, olha só que absurdo, hein? cada dia cada dia um golpe diferente que vem sendo aplicado e as pessoas infelizmente não ficam atentas e acabam caindo no golpe. Ô, Matheus, mudando de assunto, meu querido, vamos falar de tempo e temperatura. Como é que amanheceu aí a nossa queridíssima cidade morena? Olha, Israel, ontem amanheceu friozinho, tinha previsão de chuva para tarde e à noite, mas infelizmente não choveu. Hoje já amanheceu quente, já está bem mais... O sol já apareceu, já está mais forte. A mínima hoje é de 22, a máxima mais de 30. Então hoje está quente aqui na capital. Certo, Matheus, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Sete horas e quarenta minutos. Vamos dar uma organizada aqui na casa, Totó? Vamos. Vamos organizar a casa porque daqui a pouco tem mais informação. Mais poste. Eu estou recebendo... O que tem de mensagens, de poste, de fios soltos, é brincadeira. Lá no bairro Vila Maria, mais um bairro que eu já anotei aqui, viu? A Regiane Ramos. Paranapongá também. A Paranapongá já estava anotado. Bom dia para a Dina Souza, que está mandando aqui. Bom dia! Bom dia para você também. E a Regiane Ramos está dizendo aqui no bairro Vila Maria, o Agenor Xavier de Oliveira, dois mil setecentos e sessenta e sete, na esquina, o poste cheio de fios. Claro, tem que ter fios, mas não. Fios soltos. Fios soltos. Regiane, a gente está pedindo foto, tá? Se você conseguir mandar uma foto para nós, eu fico muito feliz. Rápido intervalo e volto já. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini, 3.565. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural? A Três Lagoas Solar tem a solução para você! Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. Somos referência em energia solar. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp. 679-9895-5576. RCN Notícias 7 horas e 42 minutos, quarta-feira, 16 de agosto. Obrigado pela sintonia, obrigado pela companhia. Vamos ao vivo, já direto com Albert Silva, né? Ele que está nas ruas de Três Lagoas, trazendo os destaques, acompanhando, inclusive, a inauguração de um centro de educação infantil. Assim que o Albert se posicionar, a gente aciona ele. Já está pronto? Ainda não. Ainda não. Estão mostrando aqui a inauguração. Ele está mostrando... Aí, você que está acompanhando agora pela TV, você está aí, acompanhando a inauguração do centro de educação infantil. A imagem do nosso repórter cinematográfico, Max, está bem balançado, né? Uhum. O labirinto, para quem sofre do labirinto, gostou bastante, viu, Max? Obrigado aí. Atenção. Muito bem. Agora sim, o Albert já está a postos. Albert, é com você. Bom dia novamente, meu amigo. Bom dia. Oi, Israel. Tudo bem? Bom dia para você. Nesse momento, a gente está vendo aqui a cerimônia de inauguração aqui da escola, vamos ser, e professora Elisa Oliveira dos Santos. Nesse momento aí, o prefeito Ângelo Guerreiro está com a palavra. A gente já ouviu aí alguns secretários falando, como a secretária de educação, a secretária Ângela Brito, que a gente está vendo ali. algumas pessoas também, alguns funcionários. A gente vai acompanhar um pouquinho o prefeito Ângelo Guerreiro aqui nesse momento, nessa cerimônia de inauguração aqui do CI, professor Elisa de Oliveira dos Santos. Alguns vereadores também já falaram aqui, como o presidente da Câmara, o Cassiano Maia, o Nego Breno, o Sargento Rodrigues e também alguns vereadores, alguns secretários que estão presentes aqui. Portanto, começou nesse momento aqui a cerimônia de inauguração desse centro de educação infantil que está sendo inaugurado aqui no bairro Santa Luzia, o CI, professora Elisa de Oliveira dos Santos. E daqui a pouquinho a gente vai tentar conversar aqui com a secretária de educação, a Ângela Brito, que a gente está vendo ali, que está ali ao ponto. Algumas homenagens também aí à professora Elisa de Oliveira, que a gente está vendo ali um quadro dela. Fizeram uma homenagem também aos filhos que estão presentes aqui nessa inauguração, Israel. Portanto, aqui é de muita alegria porque o pessoal aqui desses bairros se esperava com muita expectativa aqui a inauguração dessa CI aqui em Translagoas. Muito bem, seu Albert, obrigado pela sua participação aí, trazendo as informações aí do Centro de Educação Infantil. Bom, 7 horas e 45 minutos, estou recebendo ainda fotos ainda de fios dos postes, tá, Totó? Continuo ainda recebendo as fotos. Sim, sim, sim. Dá uma olhada nessa aqui, ó. Que situação. Mandou endereço, bairro? Esse é do Paranapungá. Paranapungá, gente. Essa é a realidade em vários bairros aqui de Três Lagos. Nós falamos aí, né, de quem é a responsabilidade desses fios que estão, nesse amaranhado de fios que estão aí jogados, abandonados nos postes, promovendo riscos, inclusive, de acidente. Mas agora, 7 horas e 46 minutos, o assunto é diferente, o assunto é muito bom, porque eu estou recebendo a Lidiane Ferreira, diretora de turismo, e o Erick Simples, diretor de cultura, para falar, Totó, da 33ª edição da festa do folclore que acontece aqui em Três Lagos. Gente, é amanhã. É amanhã. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Erick, você está aqui e a Lidiane. Estão tímidos hoje? Não, não. Não, deixa as mulheres falarem primeiro aqui. Bom dia, sempre. Lidiane. Bom dia, bom dia, Três Lagoas, quarta-feira. Muito bom estar aqui hoje como porta-voz da administração municipal, do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, falando da festa do folclore que inicia amanhã, que vai ser a melhor e maior festa que Três Lagoas já teve. Olha, o ano passado eu estive lá na festa, lá, realmente a festa é muito bacana. Erick, você fala para nós desses últimos ajustes, desses que está sendo montado, essa grande estrutura que está sendo montada lá no espaço da NOB. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da RCN. A trigésima terceira festa do folclore veio para impactar. E nós da Prefeitura Municipal de Três Lagoas estamos aqui representando toda a administração municipal, o prefeito Ângelo Guerreiro, a nossa secretária de Educação e Cultura, Ângela Maria de Brito, o secretário Moraes, o secretário de Desenvolvimento e Econômico e Turismo e os demais secretários. E começa amanhã. Começa amanhã essa grandiosa festa, trigésima terceira edição, com o Mato Gosto e Matias, atrações locais, e depois nós temos aí o show do nosso amigo Luiz Carlos, Grande Raça Negra, que estou muito tenso com relação a esse dia. E no dia 19 tem a Roberta Miranda, dia 20, finalizando com o show do Guilherme Santiago. E é claro, nós teremos aí as atrações locais da nossa cidade, são 21 artistas da nossa cidade que vão se fazer presente, vão fazer aí também parte dessa festa, essa grande festa do folclore que é tradicional no nosso município. E por falar em folclore, nossa cidade foi notícia de destaque nacional. Olha aí. E quem era o cara da vez? O senhor Lobisomem. Por falar em folclore. Quem que se lembra? Vamos fazer uma pausa aqui. Vamos fazer uma pausa. Todos esses assuntos aleatórios sempre caem na mão desse repórter aqui para fazer a matéria. Você lembra da noiva do Eucalipto? A noiva do Eucalipto. O pretinho aleijado, que é uma lenda também. Lá tive eu correr atrás dessa noiva do Eucalipto. Lá vai o Israel e outro repórter, o Vinícius, na época. Lenda. Fomos atrás aí da noiva. Agora vem o contato do Lobisomem. Dona Ké já está lá, já está anotando. Já está. Vai virar pauta. Por favor, Suéz, conta para a gente o Lobisomem novamente. O Lobisomem foi destaque nacional, se todos se recordam. O ator lá que fez a notícia de destaque nacional. Estava falando para a Lidiana aqui antes da entrevista. Nós precisamos ir lá no Vila Aro. Não foi, Lidiana? Na Vila Aro, que aconteceu. Você lembra o nome da rua? Não lembro, mas assim, nós vamos correr atrás, nós vamos atrás. Eu também vou atrás. Vamos fazer esse resgate dessa cultura, né? Será que ele vai na festa também? Será que o Lobisomem vai na festa? Porque, assim, por onde eu acompanho, né? Por onde eu ando aqui por Três Lagoas, todo mundo já se programando, né? Ah, eu quero ir ver o Guilherme Santiago, a Roberta Miranda, o próprio pessoal do Luiz Carlos lá, do Raça Negra. Será que o Lobisomem também vai comparecer na festa do folclore? Será que o Pretinho aleijado? Foi contratado? Será que o Pretinho aleijado vai tocar o sino? Vocês contrataram? O Lobisomem é uma lenda, né? Bom, de vez em quando ele dá uma parecida. Eu, hein? Meu Deus do céu. Vamos falar do turismo. Por que festa? São quatro dias de festa, acaba movimentando a cidade, né? Como é que o turismo está se preparando para receber esses convidados? Nós temos uma rede hoteleira, né? Restaurantes, todo o serviço do atlete turístico, sempre está muito preparado para receber os nossos turistas. A expectativa é de aquecer os nossos hotéis e movimentar aí o nosso turismo local. A gente está falando muito assim sobre as atrações, né? Os artistas nacionais, a gente falou também dos artistas daqui da nossa cidade que irão se apresentar, mas é importante destacar também que o pessoal do artesanato terá uma oportunidade de mostrar os seus trabalhos. A pessoa da culinária também terá uma praça de alimentação ali também para fazer ali uma renda e vender ali os produtos de Três Tagoas. Exatamente, né? A praça de alimentação, né? Que é de responsabilidade da Secretaria de Turismo, né? Que a Lidiane pode falar mais com propriedade, mas assim, além da praça de alimentação, nós teremos lá mais de 70 artesãos, Artesões que vão estar vendendo seus artefatos, seus doces, né? Seus, né? Produtos confeccionados, né? E por meio da economia criativa, né? Então o artesanato por si próprio já fala que é economia criativa, né? Criativamente esses artesãos constroem suas peças para estar vendendo e nada mais como tradicional na festa do folclore trazermos esses artesãos aqui da cidade e região, né? Tem a cachaça artesanal, tem tricô, crochê, pano de prato, tem N coisas que vão estar sendo vendidas além da praça de alimentação de diversas, diversas opções para ser procurado e vai ser ali no barracão da Maria Fumaça, tá? É a continuidade, né? Do layout da festa, depois do barracão do grande palco, né? Com o palco dos artistas locais, tem a praça de alimentação no estacionamento 2, né? E depois, posteriormente, lá na Maria Fumaça, o pessoal do artesanato e a Lidiane pode estar falando da praça de alimentação. Muito bem, vamos lá, Lidiane, então fala pra nós aí da praça de alimentação. Todo mundo que estiver presente vai ter 28 barracas de comidas típicas, né? Soba, quibe, pastel, macarrão na chapa, hambúrguer, pão com linguiça, pão com pernil, lanches artesanais, né? Que chama é Pala de Perk, tem uns nomes diferentes agora, né? Pala de Perk vai ter uma pessoa lá comercializando esse lanche artesanal, cachorro quente, batata frita, muitas opções, 28 opções de comidas típicas, né? Salgadas, e mais os doces que vão estar sendo comercializados lá no Barracão da Maria Fumaça. Então, tudo muito bem organizado, né? Com uma parte do ambiente coberto, caso haja algum imprevisto do tempo, mas estamos contando com ótimas previsões, muito calor, sem chuva, mas temos também uma parte coberta, né? Com mesas, cadeiras, para que as pessoas possam... Era só o que faltava, né? A gente passou aí mês de agosto inteirinho nessa estiagem, aí chega amanhã que tem festa, o São Pedro... Pode deixar que a gente está com uma comunicação direta lá, né? São Pedro também resolve querer participar e manda aquela chuva, né? Mas eu acredito que todo mundo que estiver na festa, se tiver que chover também, não vai ficar feliz porque o tempo está muito seco. Não, mas o lobisomem já está organizando o tempo também, né? Não fala isso, não vamos chamar quem está aqui. O lobisomem, já que é uma lenda folclórica, né? Que já ele faz parte da nossa tradição aqui cultural, né? Porque ele já se fez presente aqui no Vila Aro, outros dizem que é lá na Vila Alegre, outros... Então, apareceu em vários locais, mas o que foi notícia nacional foi na Vila Aro. E nós vamos atrás desse lobisomem, ele com certeza deve estar presente aí na festa do folclore. Gente, então começa amanhã a 33ª festa do folclore aqui em Três Lagos, com diversas atrações nacionais e também locais. E claro, também teremos a participação aí do pessoal do artesanato, da culinária, ou seja, é uma festa para toda a família de Três Lagos e os convidados que virão também acompanhar. E fica aí o recado para que a Avenida Rosário Congro terá um dos sentidos, bairro centro, interditado no trecho aí que compreende entre a Avenida Filinto Miller e a Rua João Carrato. Então, para você, a partir de amanhã, qual horário mais ou menos que você já começa a interditar amanhã essa rua? A partir de amanhã, já começa a ser interditado a partir das 17 horas, possivelmente. A partir das 17 horas, o pessoal do trânsito, do departamento de trânsito, já vai fechar as vias para que já as pessoas que já venham começar a vir para a festa do folclore, que tem previsão de início às 19 horas, já ter essa movimentação já de impedimento das vias. Tá certo. Eu conversei aqui com o diretor de cultura, o Erickson Presley, conversei com a Lidiane Ferrer, também a diretora de turismo, aqui de Três Lagos. Todo mundo ansioso para esta festa que será incrível mesmo. Cada ano melhorando, né? Cada ano vem melhorando aí. A Prefeitura de Três Lagos vem aí melhorando esses quatro dias de festa. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Sete horas e cinquenta e cinco minutos. Vamos de informação, porque o Hospital Auxiliadora realizou mais um processo de capacitação de órgãos aqui em Três Lagos. A ação foi oitava e efetivada na instituição. Os órgãos foram levados para pacientes em Campo Grande e São Paulo. Doar órgãos é um assunto que ganha cada vez mais destaque. Muita gente tem manifestado o desejo de doar. O Hospital Auxiliadora realizou mais um processo de captação de órgãos em Três Lagoas. E a ação foi a oitava efetivada na unidade. Uma equipe de profissionais de saúde de Campo Grande conduziu a extração que envolveu múltiplos órgãos encaminhados para centros em Campo Grande e em São Paulo. Essa doação só foi possível devido à aprovação da família. O neurocirurgião Eduardo Sintra contou que o paciente havia sido diagnosticado com morte encefálica. E que os órgãos captados seguirão para a implantação obedecendo a fila de espera nacional. Essa captação ocorreu num paciente que teve um traumatismo crânio encefálico grave. Ele chegou já ao hospital com sinais que não tinha função cerebral. Então a gente segue um protocolo. Faz o exame inicial, tomografia de crânio para ver. foi constatado uma lesão cerebral grave. E ele tinha alguns sinais clínicos que o cérebro já não estava mais em função, não tinha mais função. Nesse caso, a gente mantém o paciente sem sedação, tira todos os medicamentos que podem atrapalhar o nosso exame clínico. E aí a gente passa para os exames clínicos realizados por dois médicos diferentes com intervalo de algumas horas entre eles. Se os dois exames mostrarem que não tem nenhuma função cerebral, um exame clínico, a gente parte para um exame de imagem e aí confirma o diagnóstico de morte cerebral. O neurocirurgião destaca que a captação é realizada pelo Sistema Único de Saúde, obedecendo uma lista em âmbito nacional. Sim, existe um banco nacional. É importante salientar que 100% das captações e doações são realizadas pelo SUS. Não existe em âmbito privado. Por quê? Porque isso poderia influenciar no paciente que tenha dinheiro, está no convênio. Então, é uma lista única nacional que cada paciente é colocado na lista por sua prioridade. Então, por exemplo, tem pacientes que entram na lista na frente de outros por alteração clínica. Então, tem uma lista nacional. Esses órgãos especificamente, eu não saberia lhe dizer para onde que eles foram especificamente, mas é uma lista nacional. Então, ocorre a doação pelo exame de sangue, vai ver quem é compatível ou não com aquele órgão. Então, por exemplo, às vezes o primeiro da lista não é compatível. O quinto da lista é compatível. Então, ele, na verdade, ele se torna o primeiro nesse momento. Então, vai ver a compatibilidade do órgão e vai ser encaminhado para esse paciente para realizar o transplante. O Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza transplantes, atrás apenas dos Estados Unidos. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2021, foram feitos cerca de 23 mil procedimentos. Desse total, cerca de 4.800 foram transplantes de rim, 2.000 de fígado, 334 de coração e 84 de pulmão. O país tem mais de 600 hospitais de transplantes autorizados. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é um deles. E o número de interessados em doar vem aumentando a cada dia. Hoje em dia, o número de doações aumentou bastante, não só aqui em Três Lagos, mas em todo o Brasil. A orientação é uma equipe multidisciplinar que ajuda a explicar, a conversar e mostrar para a família que o paciente já está em óbito, que pode ajudar outras pessoas que estão precisando e realmente precisam bastante. Isso faz uma grande diferença e tem aumentado bastante o número, sim. O passo principal para você tornar-se um doador, primeiro, é conversar com a família. Isso tem que ficar bem claro. Não é preciso deixar nada por escrito. Porém, a família tem que se comprometer com a doação após o seu falecimento. A recusa familiar é o principal motivo que impede a doação de órgãos no Brasil. De acordo com uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, 43% das famílias recusaram a doação de órgãos de seus parentes após morte encefálica comprovada em 2021. Atualmente, mais de 59 mil pessoas estão na fila esperando por um órgão. Em 2022, mais de 45% das famílias não concordaram com a doação. Muito bem, Sr. Totó, 8 horas e 1 minutos e assim a gente encerra o RCN Notícias desta quarta-feira, agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informação no seu TVC agora. Tchau! Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi MetalCred A cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias